Olá, eu sou Nessineide da Culinária Brilhante e estou aqui com mais uma receita deliciosa para vocês. Bolinho de queijo. Ingredientes e preparo da massa. Leve ao fogo, em uma panela, duas xícaras de chá de água, um cubinho de caldo de galinha, duas xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de óleo, sal a gosto. Mexer sem parar até desgrudar do fundo da panela. Deixar esfriar. Com as mãos polvilhadas com farinha, separe pequenas porções da massa, abra e ponha no centro pedaços de mussarela. Feche em formato de bolinha. Para empanar, bater um ovo, sal e quatro colheres de sopa de água. Umedeça as bolinhas nesta mistura e passe-as na farinha de rosca misturada com o queijo ralado a gosto. Frite em óleo quente. Gostou? Compartilhe o vídeo com os amigos. Dê um like. Se inscreva no canal e toque o sininho para receber todas as minhas receitas maravilhosas. Obrigada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti